Olá meus amados, hoje é dia 26 de dezembro e com alegria estamos juntos reunidos aqui para mais um dia desta novena linda dos três meses com São José. Peço um favor a você, deixe o seu like aqui no vídeo para que esse vídeo seja recomendado pelo Youtube e se você está aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e venha participar desta e de outras novenas e outras orações que são colocadas aqui diariamente. Iniciemos o dia 26, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo conosco. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refugiu ao redor deles, e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes, não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Dias depois do nascimento de Jesus, ainda estávamos no estábulo e esperávamos que Maria se recuperasse rapidamente. E em uma linda noite, guiados por uma estrela, chegaram até nós três homens distintos, que pareciam reis de diferentes partes do mundo. Eles disseram que receberam um sinal de que o menino santo havia nascido. E nos trouxeram, então, muitos presentes para o menino, ouro, pois eles o consideravam um rei, incensos, pois afirmavam que Jesus era santo, e mirra, cujo significado só fui compreender muito tempo depois. Esses três homens disseram ter passado por Jerusalém e conversado com o rei Herodes. Então, diante dessa informação, meu coração inquietou-se, pois até nosso rei sabe sobre o nascimento de Jesus. E eu mal sabia as atrocidades que Herodes cometeria por se sentir ameaçado com o nascimento de nosso filho. Entretanto, os reis ficaram um dia e uma noite conversando muito conosco, mas também tiveram grandes momentos de silêncio e contemplação diante de Jesus. Antes de partirem, revelaram que haviam tido um sonho, e então todos receberam a informação de não revelarem nada a ninguém, e de não se encontrarem e comentarem nada com Herodes, tomando muito cuidado com ele. Reflexão Se descobríssemos o tamanho do amor dele para conosco, o desejo de presenteá-lo seria nosso eterno presente de gratidão. Oração final para todos os dias. Senhor, Senhor Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família, e que por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades, e que nunca nos falte o sustento diário, que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio, que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito, e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Diga o nome das pessoas da tua família para quem você faz esta novena. E os coloco no coração castro de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós.